Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 327 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar sobre Michel Pereira, Jailton Malhadinho e Kathleen Vieira, três brasileiros aí da nova geração que venceram no último fim de semana e será que eles são o nosso futuro no UFC? Está com uma cara boa, está com uma cara ruim esse nosso futuro? E para repercutir isso temos claro o time caseiro começando por ele, Lucas Carrano que incrivelmente não cometeu nenhum erro no Instagram do sexto round esse fim de semana porque estava de folga, né Carrano? Um abraço. Exatamente, Renato, é a melhor forma, a gente chegou à conclusão depois de muito tempo que o jeito de manter o aproveitamento alto é tirar, não tem como o aproveitamento de lance livre do jogador da NBA ser ruim se ele não tem nem um minuto em quadra e é exatamente isso que aconteceu comigo, tive aí zero de zero da linha de lance livre, zero de zero da linha de três e zero minutos jogados nesse final de semana, graças a Deus, pai melhor do mundo, cara da luva de pedreiro também. Receba, receba. Ô Carrano, você esteve no Rio de Janeiro esse fim de semana. Esperei você sair de lá, inclusive, foi tudo cronometrado, falei assim, agora o Renato não está aqui? Posso comparecer ao Rio. Exato, e esteve em Niterói também, né, encontrou o nosso participante, quero saber como é que foi essa resenha, mas primeiro apresentar ele, o galã de Niterói, André Azevedo, que está aqui rindo pra caramba nos bastidores, que descobriu o filtro de choro do Instagram, né, André? Tecnologia fantástica. A medicina avançou muito. Praticamente o Rubinho Barrichello da internet, né? Fala aí, galera, boa de luta, é um prazer estar aqui resenhando com vocês. E quanto ao que você mencionou aí, né, o nosso grande amigo Lucas Carrano esteve aqui em Niterói, né, veio pro Rio resolver umas pendências aí da vida dele, ele e a sua amada esposa Raíssa, pintou aqui na cidade Sorriso, fui dar uma volta com ele, levei pra gente comer uma carne boa, uma... Era a bola de carne, André? Você botou a bola de carne? Não, não, ele até perguntou, ele perguntou pro Wellington lá, que é o método, ele falou, Wellington, você tem duas bolas de carne peludas aí no menu? O Wellington falou, não, amigo, isso aí... Vamos, aqui, isso aí é só na Suécia, né? Isso aí é só na Suécia. Vamos passar essa história ali, porque a gente descobriu depois do último podcast que o problema é uma diferença cultural. É, vocês aí, cariocas e... Ele acham a gente burro, hein, André? Não, 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 não é burro não, é só diferença cultural. Vocês chamam esse negócio que é uma carne em forma de esférica, né, vocês chamam isso de almôndega. Aqui no meu país, Minas Gerais, ou pelo menos na região central aqui de Minas Gerais, onde eu estou, se você falar almôndega, você sofre bulha em cinco anos. O termo aqui é bola de carne, ninguém fala... Ah, tá, aí você chama de testículo, aí você chama de testículo pelo... Não, mano, mano, não te preocupa, eu não inventei a língua mineira, não, pô. Baixo nível vocês, hein? Mas é o que eu quero... Deixa eu só contar um detalhe de bastidor aqui, eu descobri que o nosso amigo Lucas Carrano tem simplesmente uma goela de manilha de concreto, sabe aquelas manilhas de concreto? Conheceu o meu fígado? Bicho, o maluco engoliu dez canecas de chope de 700 ml numa velocidade de dar inveja, cara. Que sede dessa criança. E qual foi a primeira coisa que a Raíssa falou, André, quando eu cheguei? Ó, já conversei com o Lucas antes, hoje vai ficar de boa, vai ser controlado. Vai devagar. Isso na mão direita, porque na mão esquerda ele portava uma taça de pinô no ar e ficou ali dando um biricutico de vez em quando. Ah, esse cara é um alcoólatra, um estúpido, é impressionante. Agora, o que eu acho engraçado, né, é que o público me apelidou de anão, de rasbula, de nanico, porque eu tirei uma foto do lado desse professor Girafales. Agora, o André tirou a mesma foto, ficou parecendo um nanico do lado do Carrano e não tem forma de rasbula. Ó, eu não achei não, cara. Achei que a diferença foi o quê? De uns 10 centímetros ali, né, Carrano? Que é a maior diferença de altura. Pra mim, pô. Ah, mas não é mesmo, cara. Mas não é mesmo. Pode botar. Ah, vou fazer o seguinte. Eu tenho uma foto minha do seu lado. Aí a galera vai ver. Vou botar. Você quer que ponha na internet? Não, você é um pouco mais alto do que eu, mas daí ser, tipo, porra, 4 centímetros mais alto e eu ser um anão, é uma distância, entendeu? Agora, esse Carrano é que é um maldito. O cara parece um transatlântico, porra. Alguém, cara, que... Aliás, eu até comentei com vocês, né? Tava na mureta da Urca lá, passou um rapaz andando e falou assim, Carrano. Eu falei, puta, me descobriram aí. Eu achei que era... Não, não. Na moral, achei que era alguém de... Aí, André, Fagundes, né? Não, era. Mas foi o moleque, pô, não falou nem o nome dele. Ele ficou bem assim, tirou uma foto. Mas eu ia dizer o seguinte. É que eu conheci um cara que era fã do sexto round. Se eu não me engano, foi em Fortaleza, quando a gente foi fazer o Victorious. E eu tava sentado. E aí, ele chegou e falou assim... Qual é, Carrano? Beleza, não sei o quê. Eu fui, levantei. Ele falou assim, caralho, irmão. Tu tem que começar a gravar vídeo em pé, porque eu achava que você tinha um metro e meio pelo vídeo. Eu falei, não. É, bô. Bom, tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra, que é, inclusive, da categoria meio médio, categoria do Jorge Sampierre, que, eventualmente, pode puxar o tapete dele, que é o William Agario Patorino. Pode anotar. Anota aí. É, complicado. Agora, depois de cinco minutos de nada, vamos ao que interessa, que é o Fight Night do último sábado. Assim, de cara... O meu vídeo de hoje vai ser sobre o Jailton Malhadinho, né? E como os vídeos também pagam a refeição das crianças, não podemos bater carteira. Mas tá com uma cara boa, né, André? Pô, cara, tem Jailton Malhadinho trabalhando no fim de semana, tem felicidade na minha vida. Tá? É o malhadaço, né? É o cabuloso com, em vez de C, com K, né? K e H. Cabuloso. É o Malhadô Medov, né, cara? É o Habib brasileiro. Eu posso ficar tecendo elogios aqui pro grande Jailton Malhadinho. Muito carisma. Pô, moleque forte pra cacete. Subiu de peso, tirou onda, apertou o pescoço lá do gordinho. Pô, o bicho é muito brabo e eu sou amante do grappling. Então, viu um cara que trabalha de forma eficiente, agressiva e rápida como ele na categoria de peso que ele tá no 93 e já mostrou que pode jogar na de cima? Pô, aí eu tenho que rasgar elogios mesmo porque o cara é muito fera. Mesmo se na próxima ele pegar um cara duro, perder, for nocauteado, não importa. O que importa é que ele vai pra fazer o jogo dele e faz muito bem. É, e assim, né? E o Hans é esquema heavy brasileiro, né? Não foi tocado, luta todo fim de semana. Ele tinha feito uma luta de grappling há três semanas, alguma coisa assim. O cara não consegue, né? Ficar quieto em casa. É fominha, como diz o Turinho, né? E de repente a gente vai ter um regular, né? Um cara que tá ali direto, tentando, tentando. Vai, volta, tenta, tenta. Eu acho que é um nome muito importante pra gente ficar de olho. Não só pelo potente. Não tô falando que ele vai ser campeão, invicto. Não tô falando isso. Eu tô dizendo que é um cara que se acostumem a ouvir falar do Jair Tomalhadinho. Porque eu acho que vai ser um nome muito presente no UFC, na categoria, nos próximos anos. É, devagar com o barro, porque o vaso é de louça, né? O vaso é de louça. Devagar com o barro, porque o Andorra é de santo? Só um detalhe sobre o... Devagar com o barro, porque a água do prédio acabou e a descarga tá falhando, né? Devagar. Assim, é bom, muito bom, mas a gente tem que alinhar a expectativa desde agora pra não ficar criando o próximo fenômeno. Ah, é. E o cara, entendeu? Primeiro tropeço, a galera já cair de pau em cima do cara, o cara não ter cabeça pra aturar e começar a piorar dali, ladeira abaixo. Então, vamos devagar com a expectativa, porque o moleque é promissor. Tem um detalhe sobre o Jair, só pra gente amarrar essa parte sobre ele, que é o seguinte, eu acho que também vale a pena a gente destacar que quem chega primeiro, bebe água limpa. E essas existem padrões e trends, né, de narrativas dentro do UFC historicamente que a gente vai acompanhando e vê que elas dão muito certo. Hoje, por exemplo, o cara ser duplo campeão não tem mais o mesmo impacto que tinha... Assim, tem muito impacto, tá? Não tô dizendo que é um feito fácil nem nada, mas que tinha há cinco anos, seis anos, quando isso começou a virar moda. E o Jailton, o Renato citou o exemplo do Ramos Atmaev, que foi um cara que chegou lutando em duas categorias diferentes, lutando toda semana, não sei o quê e tal, tal, tal. O Jailton pegar isso agora, que ainda não é algo que tá tão difundido assim, ele tende a colher os frutos se obtiver sucesso, claro. Então é importante isso também. Ele tá num momento que essa parece ser a nova moda, entre aspas, dentro do Ultimate pra atletas que estão chegando na organização. E ele tá fazendo isso cedo. Pode render a ele fãs, enfim, apelos junto ao público, não só brasileiro, até internacional também. É, considerem que ele vai lutar majoritariamente com 93 quilos, né? E ele tá contindo uma categoria que é povoada por strikers. O campeão é um grappler, mas o Glover disse essa semana que só vai lutar esse ano e vai se aposentar. Você tem o Magomed Ankalaev, que é um cara que bota pra baixo bem, e assim, não tem mais muitos outros não, tá? O resto é tudo da trocação. Você pega um malhadinho muito forte que bota pra baixo, poderia lutar na categoria de cima, de repente ele faz um estrago, né? Porque ele tem o que tá faltando ali. Isso é número um. E o número dois, o apelido dele é maravilhoso pra gente, né? Malhadinho. Pô, quem não achar legal esse apelido, tá maluco. Agora, ele não traduz bem pro americano, pros Estados Unidos. Assim, então, como o Paulo Borrachinha virou The Eraser, né? Que é a borracha ou o apagador em inglês, a equipe do Malhadinho poderia pedir pro Bruce Buffer ou quem estiver apresentando, tem um Ripped, que é um sarado, né? Que dá pelo menos um tchan lá fora. É, Bulk também funciona. Tem, tem, eles têm um tipo de pensar. Eu tava aqui, é... Como diria Eric Cartman, o Carrano, você que gosta muito de South Park também, Ripped and Sweet. Pois é. É, pô, mas aí, eu vou te falar uma parada. Eu tava aqui pensando, você acredita? Eu tava pensando nisso. Você começou a falar, pô, não acredito que o Renato vai falar esse negócio. Eu tava aqui pensando, bicho, como é que a gente traduz isso pros públicos internacionais, pra eles entenderem o que quer dizer? É, porque durinho não rolou, né? É, e cara, e é uma parada aqui, que é o seguinte, o caso da língua portuguesa, a gente tem que encontrar um jeito de converter essa experiência pro gringo, né? Porque o malhadinho, esse sufixoinho, ele traz consigo um... Existe uma carga ali, sim, moleque. Mas eles têm, Carrano, os rappers são tudo Little Wayne, Little... não sei o que lá. É, mas é engraçado o malhadinho, né? Little Ripped. Bom, malhadinho vai ser a resenha de hoje no sexto round, eu vou expandir um pouco mais sobre esse rapaz e até onde ele pode chegar. Mas falando em fenômeno, André, você falou, ah, porra, vamos conter a expectativa, vamos achar que é o novo fenômeno e tal, Kathleen Vieira, apelidada de fenômeno. E agora, rapaz, o que vocês acharam dessa luta, da pontuação? Eu vou passar alguns dados aqui, mas é aquele negócio, né? Olhar o dado, às vezes, não configura o que foi a luta, né? Sempre precisa ter aí, fazer alguns descontos. Oficialmente, todos os jurados marcaram todos os rounds iguais, com exceção do terceiro. Então, primeiro round, todos marcaram 10x9 Holly Holm. O segundo round, todos marcaram 10x9 Kathleen Vieira. Pula o terceiro. O quarto, todos marcaram 10x9 Kathleen Vieira. E o quinto, todos marcaram 10x9 Holly Holm, tá? O terceiro, dois marcaram 10x9 Kathleen Vieira. E um marcou 10x9 Holly Holm. Por isso, decisão dividida a favor da brasileira, 2x48 a 47 para ela. Só que se a gente abrir um pouquinho mais isso aí, se você vai no site MMA Decisions, que compila as decisões de sites especializados que estavam pontuando a luta em tempo real, de 20 sites, 18 viram vitória da Holly Holm. E 2 viram vitória da Kathleen Vieira, tá? E teve sites que viu vitória da Holly Holm por 49x46, né? 4 rounds a 1. Se você olhar os stats da luta, né? Totais, golpes totais aterrissados. Aterrissados, 183 Holly Holm, 104 Kathleen. Significativos, 112 Holly Holm, 63 Kathleen. Na cabeça, a Kathleen tocou mais, 38 a 32. Corpo, Holly Holm tocou mais. Perna, 60 a 6. Controle total de octógono, 10 minutos da Holly Holm e 1 minuto e 24 minutos da Kathleen, né? A Kathleen converteu uma queda, a Holly Holm não. Agora, teve aquela... Tipo assim, só que de novo, né? Se você olha esses números, você fala, pô, a Holly Holm então passeou. Naquele Twitter, né? O Veredict. Esse foi a maior discrepância da história de pontuação de fãs. E, assim, foi todo mundo marcando vitória da Holly Holm até por 4 rounds a 1. Mas é aquele negócio. Os dois momentos mais agudos da luta foram o matalhão da Kathleen Vieira, teve aquele chute alto da Kathleen Vieira, ela botou mãos duras também. A gente vai entrar no volume versus contundência. E a brasileira foi mais contundente. Eu não achei, em primeiro lugar, eu não achei o assalto. O 3 rounds a 2 Kathleen, eu achei um resultado possível. Talvez não o resultado mais provável, mas 3 a 2 pra ela, possível. Tem aí o pessoal dizendo que tem o batom na cueca do Dedé Pederneiras, né? Que no intervalo do quarto pro quinto round, ele tá muito a flor da pele. E muita gente criticando o Dedé, eu achei meio... Tipo, de nada a ver, o cara tá ali apaixonado pela situação, querendo que a menina dele ganhe, treinou tanto pra isso, conhece a Kathleen há 20 anos e... Porra, vamos lá, né? Aquilo é vibração, ele precisa fazer aquilo. Mas, enfim. E se ela se incomodar e ela falar publicamente, falar, pô, não gosta, aí sim, entendeu? Eu acho que o limite do respeito é isso. Ele quer a vitória dela, ele tá, né, emotivo ali. É um absurdo também, é esse o negócio. Se a Kathleen chegasse ao ponto de vir e falar, pô, cara, isso me incomoda e eu não... Ok, aí a gente entende e fala, pô, realmente. Agora, pra entrar, sabe, enfiar no meio ali e simplesmente fazer uma leitura externa sem conta... Pô, e é muito fácil, né, de você falar qualquer coisa. Aí o Dedé se falou, Kathleen, tá 3 rounds a 1 pra ela, se você não nocautear ou não finalizar, ela vai vencer, tá? Tem o treinador botando pilha pra ela ter um round bom? Tem. De repente o Dedé não pensava exatamente aquilo e quis botar uma pilha na Kathleen, que fez um bom quinto round, né? Mas tem todos esses fatores. A minha opinião é que eu provavelmente marcaria 3x2 Holly Holme, mas eu não acho 3x2 Kathleen Vieira porque eu achei o quinto round... O quinto round poderia ter ido pra Kathleen também, tá? Então eu achei 3x2 Kathleen um resultado possível. Não achei esse ultraje, esse assalto, esse garfo monumental que muita gente tá falando por aí. Mas, claro, essa é só a minha opinião. Se você olhar pra esses dados, realmente parece algo muito discrepante. Assim, quanto ao Dedé, cara, eu até convido o pessoal, quem não viu ainda, dá uma olhada lá no perfil dele. Ele retweetou um post do Dudu, né? Dudu Dantas. Ele fez um desabafo, né? Escreveu um texto lá sobre essa questão do pessoal dos guerreiros do teclado, dos treinadores do teclado, criticando a postura dele. Então eu convido a galera a observar lá no Twitter, no Instagram do Dedé Pederneira, né? Arroba Dedé Pederneira. Ele falou disso. Tá 30 anos no game, enfim. Vocês leem lá. Quanto à luta, cara, eu acho que a Holly Holm venceu, tá? No detalhe, por 3x2. Concordo com a maioria esmagadora das pessoas e com essas... Enfim, as pessoas acharam que a Holly venceu por 3x2. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Você citou aí o mata-leão, o chute alto. Assim, o primeiro e terceiro round, eu achei que deu o Holly, né? Controlou, ficou naquele joguinho chato ali. O segundo e quarto, eu achei que deu o Kathleen. Só que ela venceu de uma forma muito mais contundente. Um chutaço na cabeça no quarto, um mata-leão ali no segundo round. Então, foram para o quinto meio que even, né? Empatadas. No início do round, eu achei que a Kathleen foi bem, mas a Holly terminou melhor. Cara, foi muito... Difícil. Difícil, cara. Mas assim, a luta terminou e eu estava com sensação assim, putz, perdeu. Kathleen perdeu. No detalhe ali, mas perdeu. Entendeu? Eu achei. Eu achei que ela deu uma arrefecida assim no final. Eu acho que isso fez a diferença. O que os juízes podem ter embarcado foi esse... Isso eu estou chutando, eu sei o que eu acho, tá? A luta é round-a-round? É. Mas como estava muito apertada, a Kathleen botou muita contundência ali no segundo e no quarto round, que foram os rounds que ela venceu, de repente isso pode ter influenciado os juízes a darem a luta assim, ah, vamos dizer que está tudo empatado para não dar empate. Quem foi mais forte ali no momento decisivo ali foi a Kathleen, então vamos dar para ela. Isso é uma análise fria que eu faço, pós-evento? Enfim, não estou lá com as papeletas na mão, mas eu enxerguei dessa forma. Achei que foi um detalhe, mas eu acho que a Holly deveria ter vencido essa luta. É, e assim, tem um dos pontos de se julgar uma luta é eficiência, né? Quem chega mais perto da finalização e negavelmente foi a Kathleen Vieira, né? Não tem jeito. E sobre o Dedé... Mas a luta é round-a-round, né? É round-a-round. Não, eu estou falando daquele round, né? Aquele round que teve um matadeão. Mas aí você vai para o quinto no 2x2. É, o quinto é difícil, né? Porque a Kathleen meteu um chute alto no início, botou um direto duro, né? Que o Dedé, exatamente quando o Dedé estava mais espilhado, e ia... Ah, mas não... O Dedé está tentando ter essa influência de pilhar a menina, de levantar ela, de botar ela assim. Sabe a atleta que tem, pô. Claro. E outra coisa, muita gente... Ah, mas é, pô, a Kathleen, não sei o quê. Pô, vocês nunca viram a luta do Dedé com o Aldo? Pô, o Dedé nas últimas lutas ele literalmente gritou, e eu disse isso nas minhas resenhas, ele gritou com toda a força dele. Faz o que eu estou mandando, caralho! Tipo assim, com o Aldo. Bicho, olha só. Eu já frequento ali o Octagon Side já há alguns anos e o Dedé sempre fez isso. Ele sempre foi assim. As pessoas estão ouvindo agora porque com menos público, é mais fácil de acompanhar. E outra coisa, o melhor ouve tudo, pô. Se debate resultado, o Dedé já teve campeão peso galo, já teve campeão peso pena do UFC, já teve campeão peso galo do Bellator. É essa simbiose que ele tem com os atletas dele. E, gente, assim, a gente está tendo uma discussão aqui que, porra, bicho, criticar o comportamento do cara que está há 30 anos no game, fazendo campeão atrás de campeão, porra, isso é passar recibo de idiota, cara. O cara que critica um negócio desse, porra, não tem noção de o que é a luta, o que é pagar o preço, estar ralando a bunda todo dia ali na academia, saindo na porrada, porra. É que o mundo hoje, entendeu? O meteorolatio não pode mais arder, entendeu? Isso aí, isso aí. Não pode ter mais... Infelizmente. Hierarquia, não pode ter mais comando, não pode ter mais esporro, não pode ter mais... A vida virou o show da Xuxa, né? É, virou o mundo... Onde tudo é bonito, tudo cor de rosa e tudo maravilhoso. É, virou o mundo em que tem que se elogiar a todo momento, que tem que se construir autoestima a todo momento, e o resultado disso a gente sabe qual é, né? As gerações que já vieram estão vindo por aí, mas enfim. É, geração de frágeis, né? É, esse é outro assunto. Mas e aí? Tá, Kathleen Vieira, a gente achou o resultado aqui, né? Difícil de pontuar. O Carlos, você pontuou como? Cara, então, eu posso ter... Eu assisti a luta depois, né? Eu não assistia lá ao vivo. E assim, eu já sabia que a Kathleen tinha vencido quando eu assistia a luta. E isso, eu fico tentando pensar se isso não... É difícil. É, deixa enviesado, né? Se abstrair. Mas eu concordo com você. Eu achei... Quando acabou a luta, assim, pensando só naqueles 25 minutos, eu fiquei com a impressão, falei, Ih, rapaz, acho que era pra Holly Holm ter vencido. Mas não achei que foi um absurdo também, não. Sabe? A minha sensação, quando a luta terminou, foi muito parecida com essa. E isso eu já sabia que a Kathleen tinha vencido. Então, assim, considerando que isso pode ter influenciado um pouco, etc e tal, eu não achei um absurdo tremendo, não. E também não concordo no negócio que eles falaram que a Holly tinha batido. Pode ser no ângulo que a gente não viu, mas eu tentei observar sobre todos os pontos. Mas essa história de que a Holly Holm teria batido naquele mata-leão lá também, eu não consegui identificar nada disso, não. É, agora o drama é o seguinte, né? A Holly Holm era número 2 do ranking. Querida Kathleen, número 5, deve chegar na Holly Holm. Eu não sei se ela vai chegar no número 2, talvez ela pare no número 3, porque ela já perdeu pra Irene Aldana, né? Mas a Kathleen disse pós-luta que vai esperar a Juliana... Daniel Cormier perguntou, né? Pra ela, Juliana Penha e Amanda Nunes. E, assim, vamos lembrar, o Daniel Cormier, ele tem um ponto no ouvido e o caminhão de transmissão bota assuntos no ouvido dele pra ele encaminhar as próximas narrativas, né? Então, provavelmente o UFC já tá vendo a vencedora dessa luta como a adversária de Juliana Penha e Amanda Nunes, que é uma luta que vai rolar daqui a pouco. Então, na teoria, a Kathleen Vera tem o title shot e Holly Holm pode... A gente pode ter visto a última luta dela no MMA, cara. Porque ela tem 40 anos e essa semana ela passou o tempo inteiro falando de voltar pro boxe. E essa seria a última chance dela de ser campeã no MMA, talvez. Pode ser que a Holly Holm peça aí uma rescisão ou uma permissão pra voltar a lutar boxe e a Kathleen vai esperar Amanda Nunes e Juliana Penha ponto de interrogação, né? Porque vai que a Amanda vence. De repente, trilogia, né? Acho que vai ser difícil ela furar uma fila se ainda houver apelo pra outra luta entre a Amanda Nunes e Juliana Penha. Mas se a Juliana vence de novo, aí acho que fica claro, né? Principalmente da forma como foi a primeira luta, a Kathleen Vera é desafiante número um. A pergunta que eu passo pros senhores é... E aí? Pelo que a gente já viu da Kathleen Vera até agora, o apelido dela é fenômeno, né? Inclusive, teve invicta por muito tempo. Muita gente achou que ela fosse chegar antes nesse cinturão. Acabou, né? Tendo altos e baixos, normal, né? No processo de... Teve uma lesão, né? Teve lesão seríssima. Teve fazer cirurgia. Já atrapalhou a caminhada dela, né? É, teve lesão. Até 2018, como eu disse, estava invicta. Perdeu pra Irene Aldana, pra Iana Kunitskaya, né? A senhora Marreta. Mas agora encaixou duas vitórias seguidas sobre campeães mundiais, ex-campeães mundiais. Missha Tate, Holly Holm, já venceu a Cats Engano, já venceu a Sarah McMahon. Meninas todas muito lá no topo, né? Muito consideráveis. Tem 30 anos só. A Kathleen Vieira vai vestir o cinturão um dia? Vocês acham? Olha, depende de quem estiver com o cinturão, né? Eu acho que se o cinturão estiver com a Amanda e com a Juliana, com a Amanda eu acho mais difícil. Eu acho que é um jogo que não casa ali pra Kathleen, não, tá? Acho que a Amanda tem um jogo muito embaçado. Já a Juliana Penn, ela tem alguma chance de vencer, sim. Eu acho que não vai ser favorita, mas eu vejo a Kathleen com um jogo bom ali de judô, um jogo de pressão jogando por cima que pode prejudicar um pouco a Juliana Penn. Agora, essa categoria ali, cara, você tem a Irene Aldana com o Nitskay, a Holly Holm e a Kathleen, que uma já lutou com a outra, uma perdeu pra outra, então o troço tá meio embolado, tá? Mas contando com o cinturão ou pra Juliana ou pra Amanda, não vejo, assim, um favoritismo a favor da Kathleen com nenhuma das duas, não, cara. Acho que... Vamos ver, cara. Vamos ver como é que vai sair, mas, sei lá, cara, eu tenho um pouco de receio ainda do jogo da Kathleen, entendeu? Se ela tivesse passado pela Holly Holm assim, de forma devastadora, uma Holly Holm que veio de muito tempo parada, tava fora de forma, né? Tava desde 2020 sem lutar, vinha de derrota, de lesão. Eu achei que a performance dela não foi tão superior quanto uma menina que tava nessa situação, pra eu dizer assim, caraca, a Kathleen vai fazer frente com a Amanda ou com a Juliana. Luta é luta, a gente sabe, mas não vejo, assim, numa próxima rodada pra ela vestindo o cinturão da UFC, não. Cara, eu acho que tem uma possibilidade, sim, porque desde a derrota da Amanda pra Juliana Penha, eu tenho visto essa divisão até 61 quilos, se abriu o caminho ou se abriram avenidas, ficou um negócio meio que de encaixe, talvez. Eu não tô dizendo que a Amanda... Eu ainda acho a Amanda o desafio mais embaçado de todos porque ela tem... Ela é mais completa até do que a própria Juliana Penha que é a atual campeã. Ainda acho ela... Concordo com o André nesse ponto. Acho que ela seria um desafio mais difícil. Mas há encaixes que a gente começa a ver que são possíveis. Então é uma questão mais de encaixe e de rodada do que necessariamente da capacidade do atleta. E assim, eu também não fiquei impressionado. Nossa, vai ser algo dominante. Mas a Holly Holm, ela é... Existe uma razão pela qual a Holly Holm é a atleta mais benquista provavelmente da história do MMA feminino. Ela teve todas as chances do mundo que você puder imaginar. E não foi à toa. Ela é uma atleta muito consistente e mais do que isso. Eu acho ela uma atleta entre aspas, né? Estou fazendo coelhinhos voadores aqui. Chata. No sentido de... É difícil. Ela não... Ela... O Renato gosta muito de citar a frase do John Denner, né? Que fala que o pior adversário é aquele que não quer lutar. E a Holly é uma contra-golpeadora desde os tempos de boxe. E ela não é uma atleta que solta o jogo pra caramba. Deixa. Então você sempre vê... Cara, mesmo as derrotas pra Amanda, mesmo a derrota pra Ciborgue, pra... Ela perdeu o Jermaine de Renan Ami, Valentina, Misha, né? Que foi finalizada no quinto round. Foram lutas, assim... Sabe? Aquele negócio que fica meio... Não vai, não vai, não engrena. Parece que tá com... A terceira garrou ali. Ela não se abre muito a risco, né, Carrano? Sim. Mas isso é uma coisa meio tradicional da escola do Michael e Cole-John. Do... É o John Jones, né? Você vê o John Jones. Joi-San-Pierre, quando foi pra lá, todo mundo criticou muito, né? Que acabou com o jogo do DSP. Mas, assim, é isso. Ele é um cara que joga na segurança e é difícil você brilhar contra esse tipo de atleta, assim. Mas vamos seguir aqui, pessoal, porque tem o Michel Pereira, o paraense voador. Outra decisão dividida, né? Uma luta contestável. O que vocês acharam? Eu... Assim, eu... Eu falei na minha resenha que quando a luta terminou eu falei, Ih, acho que o Santiago virou. Mas, assim, 2x1, Michel Pereira também, um resultado extremamente possível, né? Ele teve bons momentos em todos os rounds. Ele começou melhor o terceiro round. Dá pra ver pra ele também. O que vocês acham? Como é que vocês pontuaram essa luta? Ô, Renato, eu achei a luta duas vezes, né? Que essa foi de três rounds. Aí deu pra... Mais uma vez, não vi ao vivo também. Já sabia o resultado. Então, faço sempre esse disclaimer. Tá ventando a lata, né? É. No dia, não. Na hora, tava ventando a barriga. Tava jantando. Mas eu vi duas... Então, faço esse disclaimer até porque não é... Eu entendo como é que a sensação de momento é muito diferente. Mas essa foi três rounds. Eu consegui ver duas vezes. Na primeira vez, assim, quando eu assisti e eu já tinha visto muita gente falando que achava que o Santiago tinha ganhado, eu achei isso também. Cara, eu acho que o Santiago puxou a luta pra ele. Na segunda vez, eu concordei com os juízes. A impressão mais recente que eu tô é de que não foi... Sabe? Um 29, 28 pro brasileiro, pro Michel. Quando a situação é assim, é difícil de você discordar e a minha opinião mais recente, assim, vendo de novo, foi pela vitória do Michel. Eu também achei. Eu achei 2x1 pro Michel. Eu só assisti uma vez, né? E eu achei 2x1 pro Michel. Eu achei que, assim, os golpes mais duros, assim, que levaram a knockdown o argentino, né? Ele botou o Santiago pra sentar ali umas duas ou três vezes, né? Uma troca de base, né? Jogava de canhoto, jogava de destra. Isso confundiu o Santiago. Então, eu achei que, no geral, o Michel foi válido, foi merecido essa vitória por 29, 28 pra ele. Foi mais uma luta apertada que a gente viu nessa noite. Uma luta que os caras se doaram 100%. Não à toa, a luta levou o bônus, né? De confronto da noite. Pô, o Santiago, uma dureza, né, cara? Tá ali no top 15, não é à toa. É um cara que se entrega mesmo, soa sangue. O bicho é brabo, boxeia bem. Vi o copo meio cheio pro Michel, porque pegou um cara duro, mais um cara duro. Desde o Nico Price ali, ele já tá remando ali com uma galera mais... Nico Preço, né? Nico Preço, isso aí. Meu chará com o André Fialho, e agora o Santiago. Não à toa aí, foram três lutas seguidas na decisão. Antes, ele tinha lutado com o Kaylin Williams, que também é um cara duro, mas acho que não tá no nível desses três que eu falei. Também foi na decisão. Então isso mostra que ele tá um cara mais temperado, tá botando as suas armas pra jogo ali de uma forma mais equilibrada, vamos dizer assim. Tá jogando um jogo de forma mais inteligente. O que eu vejo, galera? Pô, 28 anos, vai entrar no top 15. O bicho, eu já estive com ele pessoalmente, super gente boa, inclusive. Pessoalmente, o bicho é grande pra caramba, tem 1,86 por aí. O bicho é grande pra categoria, sabe? É forte, é um cara que corta bastante peso. E vejo que o Michel dá jogo com uma rapaziada ali da frente, tá? Do ranking dele. Só acho que ele peca um pouquinho e, cara, assim, sem querer ser repetitivo, o troço do Equandro nas redes sociais, essa história com o Maggio Vidal, ele agarrou nesse negócio, cara, e assim, bicho, pô, pede uma luta que tem potencial de acontecer, sabe? Eu acho que o direcionamento de carreira dele ali poderia ser um pouco melhor, não sei quem faz essa parte na carreira dele, tá? E assim, não quero de forma alguma ficar pegando o pé, criticando de forma gratuita, é só uma visão minha, tá? Acho assim, poderia ir com o nome na ponta da língua pra pedir melhor, assim, que fizesse mais sentido, porque essa luta que ele tá cavando contra o Maggio Vidal dificilmente vai acontecer, entendeu? Ele não tem esse apelo ainda pra lutar contra o Maggio Vidal, então acho que faltou isso aí pra ele tirar o 10 ali no final, enfim, e não passar, passou um pouco de vergonha, Michel, né? Com a história do Instagram aí, né? O Maggio Vidal... É, complicado. O Maggio Vidal printou, botou na roda aí, enfim, ele poderia ter saído maior depois dessa vitória, que foi uma grande vitória contra o Santiago Ponzinibb. Falhas no jogo? Tem. Toma muito jab ainda o Michel. Tudo bem que o Santiago é muito bom nesse fundamento, mas assim, sabendo do jogo do Ponzinibb de jab, ele poderia ter feito, de repente, um jogo pra bloquear um pouco mais isso, acho que entrou muito a mão ali, saiu todo machucado, né? Mas acho que esse menino, pô, tem muito pano pra manga aí o Michel Pereira e o Santiago vai continuar firme e forte aí, que é um baita lutador também. Ele deve virar o décimo quarto do ranking, né? Ou o décimo quinto, o Xaviká Trakmonov pode, de repente, virar o décimo quarto, vai depender de como é que o pessoal vai pontuar. Agora, como é que fica essa categoria, né, cara? O top 15, Camaro Usman, Kobe Covington, Leon Edwards, Hansard Kimaevi, Gilbert Durinho, Belal Mohamed, Vicente Luque, Stephen Thompson, Majidal, Sean Brady, Neil Magne, Michael Kiesa, Geoff Neal, Ligi Gliang, Xaviká Trakmonov, Michel Pereira. Prefiro a morte. Que coisa, hein? Deus do céu. Prefiro disputar bebê chopp com o Carrano durante duas horas e meia, hein? Cara, eu vou te falar, eu acho que esse é o top 15 mais profundo do MMA, não sei se hoje, mas talvez até de todos os tempos. Carrano, uma coisa que eu tava pensando aqui, o Michel, ele chega na 15ª ou 14ª posição no ranking com 28 anos. Então, se você imaginar o seguinte, o Camaro Usman tem 35, tá? Daqui a três anos, o Camaro Usman vai estar com 38. 38 foi a idade que o Tyron Woodley, que era o campeão da geração passada, já não tava mais aguentando os jovens. Daqui a três anos, o Michel vai ter 31. Então, ele não precisa chegar no Camaro Usman hoje, mas daqui a três anos, o Kobe Coventon, o Camaro Usman vão ser caras de 37, 38 anos, né? Jovem ali, o Durinho também. Jovem ali, mais jovem, é o Leon Edwards e o Hansel Kimaev e o Luke. Agora, o pessoal que hoje domina a categoria, Durinho, Coventon e Usman, daqui a três anos, quando de repente a gente vai chegar no auge da maturidade da experiência do Michel, já não estão mais lá. De repente, a briga vai ser com o Rakmonov, o Leon Ero, vai ser só pedreira também. Mas o Michel, ele já está em um nível muito alto, com uma idade baixa, né? Ele precisa fechar alguns pontos, né? Eu falei, o André citou ali a absorção dos Jebs, eu cito o gerenciamento da energia, o começo dele é sempre muito forte, depois o final não é a mesma coisa, até de rounds, né? O terceiro round dele começou muito forte, terminou já sofrendo, né? Tem tudo isso, né? Que ele precisa acertar, tem tempo para isso. O que você acha? Porque muita gente olhou assim, ah, ele sofreu muito com o Ponzi Nibio, eu acho que bateu num teto. Você olha para frente, de repente, daria para vencer o Lee Gigliang, o Joff Niel, mas muito mais que isso, não sei se dá para avançar. Ou, como eu estou lendo, né? Porra, 28 anos, sabe o que tem que corrigir, dá para corrigir, é muito grande para essa categoria, vai ter vantagem e daqui a dois, três anos pode estar nas cabeças, se não virar peso médio, né, Carrano? É, cara, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, assim. Eu acho que pensar assim, por exemplo, do Ponzi Nibio é ignorar também que ele já foi, já teve, inclusive, até bem mais acima, né, nessa categoria. É um cara que não foi batido facilmente por ninguém, né, não me recordo, assim, de uma luta. Ele foi nocauteado pelo Lee Gigliang no primeiro round, mas foi logo depois que ele voltou, né, de três anos de lesão. E ainda assim, não foi também, assim, foi no finalzinho do primeiro round, não foi, porra, aquele negócio. E o Michel tem, talvez seja até vantagem pra ele, dentro disso que você colocou, tirar um tempo mesmo e ir subindo, ao invés de escalar a escada aí, subir a escada, dois degraus, três degraus por vez, ir com um pouco mais de calma pra ajustar bem esse lado do jogo, esse gerenciamento de energia que você falou, eu acho que é fundamental por um outro motivo também, porque eventualmente à medida que ele for subindo, essa é uma categoria que faz muito main event, né, tem muita luta importante dessa categoria que vira main event de Fight Night, ele pode ter que lutar por cinco rounds, que aí, pô, é outra realidade. É, não pode, não pode gastar o combustível assim todo no início ou às vezes mesmo no início de um round e tentar recuperar em um minuto pra voltar pra um quarto, quinto assalto, né, ficaria prejudicado, mas é um cara que tem excelência em um dos aspectos do seu jogo, tem margem pra crescimento e já mostrou alguma evolução também, eu não acho também que o Michel é bem diferente daquele atleta que ficou famoso só por, sabe, ou que ganhou manchete por dar cambalhota e fazer essas coisas, não é bem assim mais, acho que já mudou um pouco de figura e a tendência é que esse processo de transformação vá se acentuando à medida que ele vá atingindo essa maturidade, né. É, a questão, André, eu ia só passar a bola pra você, é se chegar a um ponto que ele não consegue mais bater 77, você acha que ele rende com 84? Olha só, vamos lá, a resposta é sim, acho inclusive que essa coisa dele cansar um pouco mais nos 77 quilos é por conta do corte de peso, que ele faz um corte de peso forte, repito aqui, já viu o cara pessoalmente, o cara é grande, o cara é muito forte, tá novo ainda, tá conseguindo cortar bem o peso, mas eu acho que isso pode prejudicá-lo no longo prazo, eu acho que no 84 quilos dá jogo pro Michel sim, acho que ele consegue lutar, tem que ver, né, óbvio, mas acho que ele tem frame pra isso, carcaça ele tem, tá, então assim, eu tô sugerindo que essa história do gás dele, né, que ele vai, começa muito forte, vai caindo, tô sugerindo que pode ser pelo corte, mas existem evidências e estudos, inclusive o Rogerão Camões, grande preparador físico, lendário, deu uma entrevista lá no ConnectCast e falou sobre isso, ele tinha um aparelho que ele media a curva de potencial mesmo, de desgaste, de evolução do atleta round a round, e alguns atletas começavam muito forte e decaíam, naquele minuto recuperavam, voltavam bem, e outros que iam subindo de produção até o quinto round, iam crescendo, a gente vê o Max Holloway, vê uma série de caras, então isso tem muito da fisiologia também do cara, agora um ponto que é muito importante, que vocês esqueceram de citar, é que é o seguinte, ele é jovem, ele é forte, ele é habilidoso, vem numa sequência de cinco vitórias, beleza, tá no topo da categoria, chegou cedo, como você disse Renato, e tem um ponto muito importante, com 41 lutas profissionais, gente, é muita experiência, o cara já viu de tudo, o cara já lutou com todo mundo e mais um pouco, já lutou no mundo inteiro, então ele é o pacote completo, cara, ele chega pronto, ele chega pronto ali para disputar no topo da divisão, é um cara que eu acho que vai dar trabalho, vamos ver se ele vai continuar firme e forte aí nos 77 quilos sem sofrer muito para bater esse peso. É verdade, opinião de alguns membros aqui do canal, como o Peder Mundsgard, o sobrinho do André, né, dos três... faltou o treino hoje, hoje ele faz aula de russo, aí ele vai amanhã, ele faz aula de russo nas segundas-feiras, aí eu tive que segurar o Rojão lá, tem um amigo nosso, o Anderson está preparando para disputar o Internacional de Master, o bicho brabo, pá cacete, aí tive que ficar disparando o cara lá para a preparação dele, hoje o Peder não foi não, mas amanhã vai entrar no Salseiro junto com a gente lá. Maravilha, ele diz que dos três, o Malhadinho me pareceu a melhor performance dentre os brasileiros, fez parecer fácil, mas aí também tem o adversário, não podemos, tipo, o Malhadinho não pegou o Santiago Ponzinibbio da divisão dele, não é, a comparação é essa. Yuri, por mais que eu goste do Chechel, acho que ele não é o futuro da divisão, acho que o jogo dele não evolui muito disso, já o Malhadinho foi impressionante, erguei um cara 20 quilos mais pesado e passeou. Ih, rapaz, o João José Silva de Souza, o André que é do Metal, ele diz que sobre o Chechel, Massacration cantava assim, Hey, little garçon, come here, give me a glass of cachaça. Conhece essa música? Pô, essa não. Eu só lembro dessa do Loro, o Loro quer biscoito e do Power Nation, stop the... Posso nem dizer mais, esse podcast já falou muito palavrão, não vou desmonetizar. Luciano Ferreira, ainda vejo o copo meio vazio para os três, considerando os atuais top 5 das respectivas divisões, mas todos têm margem para crescimento. Esse é o ponto, né? Tipo, o caso do Michel, por exemplo, que ele tem 28 anos, cara, você tem que projetar os 30 e poucos, né? E óbvio que nada é certo, né? Às vezes o cara perde, fica frustrado, tem uma lesão, nada nesse esporte é certo. Saulo Silva, Michel tem jogo para figurar no top 5 da divisão. Ketlin também tem margem para melhorar, mas já subiu com essa vitória. Malhadinho até agora, só o centro. Malhadinho caiu na graça, hein, André? Pô, cabuloso, né? Nosso malhadaço, né? Maravilhoso. O Bruno Hande, acredito que o Michel mais promissor dentre os três, o que diferencia isso é o fator carisma, que os outros dois não têm com o público. Olha aí, André, botando o malhadinho como sem carisma. Pô, cara, eu não concordo, não. Eu acho que o cara é super carismático, pelo contrário. Eu acho que é muito carismático. O João Ferreira, apesar do sufoco e do gás, Michel teve boa atuação. Acredito que Neil Magne e Ligigliang seria a próxima. O Neil Magne vai lutar com o Hakimonovi. Agora, eu concordo com o João Ferreira e com o André, né? Ele poderia ter direcionado para o Ligigliang para garantir uma luta de um top à frente dele. Porque, assim, ele fazendo essa tretinha com o Majidal, ele não vai ter luta com o Majidal, assim, a não ser que aconteça, né, alguma doideira. E ele corre o risco de pegar um desranqueado, tipo um Randy Brown da vida, né, um cara duro fora do ranking. É bom você aproveitar. Ah, pô, o importante é vencer luta. É vencer luta, mas tem cara também que vence 15 lutas e não sai do lugar. Tem cara que, entendeu, é top tal e ganha uma bolsa pequena, né? Você tem uma janela de oportunidade ali de, pô, sei lá, no topo cinco anos, seis anos. Acho que o máximo, o objetivo é extrair o máximo de dinheiro disso, né? Não, obviamente, não passando por cima de princípios, de moral, de desfigurar personalidade, eu não tô dizendo isso, mas baseado nas suas características, o objetivo é fazer mais com esse tempo. Mas vamos lá. Ai Al-Kadim, toda a luta do Michel tem altos e baixos. Falta experiência, controle do gás, mas acertando isso, Michel é um futuro top 3 e quem sabe campeão porque o cara é bom. Pois é, é isso aí, né, cara? E aquele negócio aqui também, né, André? Pô, o sexto round, ele tem como característica de falar o que a gente tá vendo. A gente não vai passar a mão na cabeça. Ai, tem que só elogiar brasileiro. Não, ele é bom, mas ele, né, tem isso aqui. Tem esse detalhe aqui que dá pra corrigir, né? Claro, esse é o miso. É o paternalismo, né? Não, é, a gente brinca aqui, vocês misoam, né, de Pachequinho aqui, o cara que só torce pros brasileiros, é mais uma brincadeira entre nós aqui do que a verdade, né? Quando a gente tem que criticar, a gente critica independentemente de bandeira, né? A gente tá falando aqui, se a gente não fosse analista desse negócio, era pra gente tá jogando dominó e não, pô, tá falando aqui o que a gente pensa das coisas. Cara, precisa, isso é um fato. O Bruno Marujo, nota 10 pro Dedé e seus esporros antológicos. Felipe Cardoso, são potenciais e concordo, mas sinto falta de bons marqueteiros ou agentes na carreira desses caras no MMA. Como o Renato mesmo deu exemplo, outro dia sobre narrativa bem construída, passa na frente deles e eles não sabem aproveitar. Então é isso, pessoal. Vamos embalar essa edição do podcast. Meu querido Carrano, você que esteve no Rio de Janeiro, temos abraços da cobrinha, tipo pro André que te levou pra um restaurante meia boca, né? Porque não queria gastar muito dinheiro. O André é meio pão duro, né, Carrano? Não, não, não. O André, inclusive, conheci o anexo 3A Beta da mansão Azevedo. E foi lá? Eu frequentei lá o... Você perdeu? Consegui conhecer apenas 5% da mansão, que era esse pedaço que não tava. Os outros 95% estavam em obra ainda, então... Ele ainda tem o carrinho de golfe na porta pra andar pela propriedade? O problema é que o elevador panorâmico tava em manutenção, cara. Eu dei folga pros meus funcionários que eu sabia que você vinha, você e a querida Raíssa, então eu dei folga pra galera nessa sexta-feira. Agora aqui. Não tinha álcool na tua casa não, né, André? Escondi tudo. Claro que tinha, mas eu escondi tudo. É quase o garbato de caverna que ele fica no lugar. Mas deixa eu descontar o negócio. A gente brinca, a gente fala os negócios tudo, mas querendo ou não isso acaba influenciando um pouco. Eu cheguei na casa do André e ele falou assim, pô, vamos num carro só, né? Porque é só eu e a Raíssa, ele e a Paulinha. E aí eu parei o carro na porta da casa do André e falei com ele, falei, senhor André, entrei na casa dele, fala que não foi. Primeira coisa que eu falei, falei, tô andando em carro de pobre, né, André? Você não tem problema com isso não. Aí ele, pô, claro que ando, não tem nada disso não. Falei, então tá bom, então a gente vai. Mas, ó, o abraço da cobrinha esse fim de semana, essa semana, né? Vai pro... Não é nem pra uma pessoa especial, mas tem me incomodado muito a quantidade de discussões sobre métodos e critérios de julgamento. Eu acho que isso é um ponto que já tá deficitário no MMA há muito tempo, de como criar ou aumentar a compreensão não só do público, mas dos próprios atletas, da imprensa especializada, enfim, como funcionam os critérios. É tentar transformar essa área que ainda é meio espinhosa e nebulosa do esporte em algo um pouco mais claro. E aí a gente acaba tendo situações no começo de semana, né? Foi muito contestado, muito reclamado e fica um clima chato porque acaba tirando o destaque do que é de fato, né? Importante que é o atleta, enfim, o atleta que vence, o atleta que perde, quem quer que seja. A gente acaba falando muito sobre isso e é digno sim de um abraço da cobrinha. Mas tirando isso, o anti-abraço da cobrinha vai pra André também pela recepção lá em Nikit City que foi legal. Pagou a conta no restaurante caro, doou a garrafa de vinho pra gente poder beber. Não tenho o que reclamar não, viu, Renato? Maravilha. Meu querido André, um grande abraço pra você. Pô, parabéns por ter aturado o Lucas Carrano aí por alguns dias no Rio de Janeiro e até a próxima também. Pô, obrigado. Obrigado, Carraninho. Tamo rasgando uma seda danada nesse podcast, né? Mas, pô, o Carrano trouxe um monte de presente pra mim de Minas, presente pro meu filho que a mãe dele mandou, enfim, beijo no seu coração. Um abraço do membro vai pra Lucas Carrano. Então, tô devolvendo aqui o anti-abraço da cobrinha Sandro Pacheco aqui e um abraço... Tô achando que teve bola de carne nesse... Eu sou membro... Não, aqui, pô, mas aqui, fica esperto que eu sou membro. Eu pago 7,90... Eu deixo 7,90 da minha grana todo mês nesse canal. Eu mereço um abraço do membro, sim. Eu acho que deveria. Você deveria pagar um dízimo por eu te aturar. Isso. Não, é um abraço sem bola de carne, juro. E o abraço aqui do Pachequinho, né? O troféu Pachequinho vai ser o troféu Pachecaço. Não poderia ser diferente, né? Jair do Malhado. Porra, é do Malhadaço, né? Do nosso Habib brasileiro, baiano, brabíssimo, cara. Esse moleque muito bom de luta. Sempre que ele vai lutar eu fico empolgado. É o cara que é cria lá do Yuri Carlton que, pra quem não sabe, foi quem descobriu o Júnior Cigano. Botou o Júnior Cigano pra lutar, entendeu? O cara de sapato passou pelas mãos do mestre Yuri Carlton. Então, é mais um produto da Bahia. Um cara muito bom. Fiquei feliz que ele lutou na de cima e não tomou conhecimento do Parker Potter do jeito que foi. Fez do jeito dele, né? Daquele jeito que a gente sabe. Sem massagem. Então, pô, show de bola aí a performance do Jair. Eu repito, na próxima ele pode lutar, pode perder, tomar um pau. Não importa. mas o que ele leva pra luta é o que ele se propõe a fazer e faz muito bem. Eu admiro demais quem tem essa personalidade e essa habilidade que o Jairto Almeida tem. Beijo pra vocês e até a próxima. É, e falar em Júnior dos Santos que sexta-feira, hein? Coitado do Cigano, né? Que azar, cara. Puta merda. Enfim. É isso. Voltamos semana que vem. Como sempre, vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau. É tudo over! E aí E aí